Boa tarde, Godin. Dando início à rodada de perguntas dos jornalistas, com a pergunta da Giovanna Pires, do jornal O Tempo e Rádio Super. Com dores no joelho, você ficou hoje fora da final do Mineiro. Como está se sentindo fisicamente para a estreia na Libertadores 2022? Boas tardes. Bem, bem. Já venia com algumas molestias, uma tendinite há tempo. E, bueno, decidimos conjuntamente com o corpo médico da seleção e o corpo médico do atlético tomar uns dias para fazer um pequeno tratamento e melhorar, sabendo que de agora em mais vai haver muitos jogos por dentro e não vai haver mais tempo para descansar. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Godin, o que representa para você jogar a Copa Libertadores depois de vários anos na Europa, considerando que na América do Sul tem deslocamentos difíceis como essa viagem de estreia? Não, os viagens são parte desta Copa. Em Sudamérica temos viagens longos. É cansador jogar fora de casa, voltar, jogar campeonato, mas eu conheço, me gosto. Eu saí de aqui e, de verdade, com muitas ganas, com muitas ganas de voltar a jogar na Libertadores. Hace muitos anos que não tenho essa emoção, essa sensação de haverla jogado. E, bueno, com muita ilusão e muitas ganas de voltar a jogar e, bueno, de poder pelear por um título tão importante a nível continental. E, bueno, que o Atlético Mineiro é um dos favoritos e que vai luchar e a pelear por tentar quedarse com o trofeo. Víctor Martins, do UOL Esporte e Rafael Mendonça, da Rádio da Massa Atleticana. Também João Vítor Marques, do Supersportes. Godin, são 15 anos desde o seu último jogo na Libertadores. Durante os anos na Europa, você acompanhou o torneio e o que você espera em contra de diferente neste retorno à maior competição da América do Sul? É um torneio que, como eu disse antes, é o torneio mais importante do continente, onde todos querem ganhar, todos se preparam e sueñam com ganhar este título. E nós também. Espero, e sei que vai ser assim, um torneio duro, já desde amanhã e esperemos até o final. Porque todos os equipos são campeões em seus países, são equipos fortes que, por algo, estão jogando a Libertadores. E, bueno, mas, por outro lado, confio muito neste grupo. Creo que tem demonstrado de sobra a qualidade que tem, as ganas de ganhar que tem este grupo. E, bueno, o ano passado, se quedaram nas portas da final, mas já se conhece o caminho. Se conhece o caminho de como é chegar a jogar na semifinal. E, bueno, conhecendo esse caminho é mais fácil, sabendo de que vai ser duro, de que vai haver partidos difíceis, viajes longos. E, bueno, ir a países onde sempre os equipos se fazem fuertes, mas confio, e creo que toda a gente, os torcedores do Atlético confiam neste grupo e sabem da qualidade e da força que têm para intentar pelear por o título até a final. Marcos Geves, do canal Bicagalo. Com a chegada de Alonso e a estabilidade de Hever na zaga, além de Nathan Silva, você vê dificuldades para continuar entre os titulares atleticanos? Isso é uma pergunta para o treinador. Eu o que tento é estar o melhor possível, físicamente e em lo personal, e aportar ao equipo todo o que pueda. Se me toca jogar melhor e se algum partido não me toca jogar, aportarei sempre da mesma maneira, com mentalidade positiva. E, aca, o mais importante é que gane o Atlético Mineiro, por encima de quem juegue ou dos nomes. Se algo fez diferença neste ano e no ano passado, é o grupo forte que tem, e que cada jogador que tocou jogar aportou qualidade e melhorou o que se estava fazendo dentro do campo. Então, seguiremos por esse caminho e, de minha parte, tentarei aportar tudo o que puder dentro e fora do campo, onde me toque. Matheus Ribeiro, do portal Esporte News Mundo. Godin, você é um jogador muito experiente e com muitos títulos na carreira. Você acha que essa experiência no futebol europeu e a longa carreira dentro da seleção uruguaia podem ser determinantes para ajudar o time na Libertadores? Sempre a experiência é algo positivo. Obviamente que espero, como dixe na pergunta anterior, primeiro estar bem, nas melhores condições físicas e mentais, como creo que me sinto e da pouco me vou ir sentindo melhor, conhecendo os companheiros cada vez mais, a forma de jogar, de competir que tem o equipo, que isso não é de um dia para o outro, isso se vai conhecendo a medida que vamos compitindo e que vamos treinando todos os dias, e aportar tudo o que puder de minha parte, e obviamente que para tentar ganhar cada partido, não só da Libertadores. Eu acho que é importante que nos enfoquemos em cada partido. Hoje toca jogar a Libertadores, no domingo tocará o Brasileiro e assim sucessivamente, mas enfocar-nos em cada partido que nos toque, a ganhar cada partido, porque o Atlético Mineiro vai tentar pelear por todos os torneios. Oliveira Lima, da Rádio Minas. Como foi encarar esta viagem até Ibagué, local do jogo de amanhã? Bom, é um viaje largo, um viaje que obviamente que são cansadores, como eu disse na primeira pergunta, em Sudamérica temos viajes muito desgastantes, muito largos, mas é parte deste torneio, é parte de viajar aqui em Sudamérica, já o conheço, viajou muito tempo atrás, viajo na seleção cada vez que me toca vir, assim que já conheço o que é, conheço os países, e agora simplesmente pensando no partido e preparando-nos o melhor possível. Silas Gouveia, do Portal Fala Galo. Há uma grande expectativa em qual será a dupla de defesa escolhida pelo Turco, especialmente nesta estreia pela Libertadores. Você acredita que pela experiência e pela questão do idioma, a dupla Godin e Alonso leva alguma vantagem, ao menos para este jogo? Não, não sei. A verdade é que não sei. Está claro que, te falo no pessoal, quero jogar, quero jogar sempre, como seguramente o que querem fazer meus companheiros, e essa é a missão do treinador, elegir quem me toca jogar. E o melhor que pode passar ao treinador é que tenha muitos jogadores em um bom nível e que, bom, que tenha para escolher, porque vão haver muitos partidos, muitos viajes, muitos desgastes, e vamos necessitar o 100% de cada um, para poder, como eu disse antes, ganhar cada partido, que é o mais importante por cima de quem joga. Fábio Vital, da Rádio Inconfidência. O que você define como o principal diferencial para obter bons resultados em competições continentais, como é a Libertadores? Como você acredita que deve ser a postura do Atlético visando conquistar o bicampeonato? Eu lhe disse quando cheguei aqui ao Atlético, que para mim o torneio mais importante é o Brasileirao, é o torneio que marca a regularidade do equipe, é o pan de todos os dias, e estar compitindo no Brasileirao, estar forte, te dá chegar bem a partidos como a Libertadores, a partidos como a Copa Brasil, que, bom, o Atlético tinha experiência no ano passado, se foi do torneio sem perder um partido, se foi invicto, porque em um dia podes ter um mal dia, um detalhe, um erro, a favor ou em contra que podes decidir um partido. Então, no Brasileirao se pode descuidar nunca, tem que ser sempre prioridade, e irte a ser sueño da Libertadores, por suposto. Mas seguro que quanto melhores sensaciones tenha o equipe no Brasileirao, que é o torneio da regularidade, melhor vai estar preparado para enfrentar partidos da Libertadores, que cada partido é um mundo diferente, é um partido diferente, são finales, porque os rivais também se jogam muito, e que em um mal dia, te pode deixar afuera, e podes quedar afuera da Libertadores, e se deixaste de vista do Brasileirao, te quedas sem nada, então, tem que se enfocar em cada torneio, mas o Brasileirao é o torneio mais importante, sem nenhuma dúvida. Para finalizar, Juliano Pato, da Rádio 93FM. Godin, o que um jogador com a sua experiência europeia e sul-americana, e acostumado a disputar a Champions League, espera de encontrar de diferente na disputa da Libertadores? É diferente por o único fato de que um jogador se joga na Europa, outro jogador no continente sud-americano. É verdade que já jogué muitos anos na Champions, na Europa, mas também jogué Libertadores, e vengo jogando há muitos anos na seleção, Copas da América, eliminatorias, recorrendo todos os países da Sud-americana, assim que seja o que nos enfrentamos, é que viajar a um país onde joga com sua gente, com a pressão, com a motivação, é difícil, e tem que preparar muito mentalmente e físicamente, porque também tem diferentes situações climáticas, vai a lugares de muita humedade, de muito calor, de altura, de diferente gramado, e todo joga, são detalhes que se fazem sentir em partidos como este, como os que pode haver para adelante na Libertadores, assim que com muita mentalização, muita concentração, e com humildade, com humildade para sempre respeitar ao rival que temos em frente. E aí Obrigado.